Fala aí, nação! Beleza? Hoje é 26 de agosto, desde mais uma rodada do Campeonato da Guerreiro, Flamengo e Inter, tá? 21ª rodada, por sinal. Inter tá vindo a vários jogos sem ganhar, vai entrar com o time misto porque o foco deles tá na Libertadores. Então, assim, Flamengo só tem que fazer parte dele hoje. Mas isso me dá medo, né? Sabemos. Sabemos. No Venda Bessa, no Rio de Janeiro, mais 50 mil ingressos vendidos inteira no Maracanã. Cara, a mais barata é o setor norte. O Flamengo meteu 120. Não sei o que passa na cabeça do Flamengo mesmo, mas assim, tá vendendo. Mas assim, o Flamengo podia pensar que não tá lá essas coisas esse ano e fazer um favor pro torcedor, né? Mas enfim, falo isso aqui sempre, não adianta. Vambora, que tudo dê certo. Porque agora o nosso foco, filho, é a final da Copa do Brasil e tentar pegar esse brasileiro aí que eu acho difícil. Mas é o que resta pra gente. É bom então, pra jogar no verbo tem que ter disposição. Ô Marcos Brás, vai se fuder. O meu Flamengo não precisa de você. Vai tomar o cu. Ei, Londinho. Vai tomar o cu. Ei, Londinho. Vai tomar o cu. Ei, Londinho. Ei, Londinho. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Se peixar é continuo Com meu banto salhador Da bandeira da pão O barata é vazou Vai começar a festar Ale, 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 ale É bom do meu coração Aplausos Vamos ganhar meu gol 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 Tudo com presente 50 mil e 33 mil todos O Senhor Ele é pra meu gol Ele é pra meu gol Vai! Caralho! Puta que pariu! O Senhor Ele é pra meu gol Oh, oh, oh Mengo 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 Bora Flamengo, vai Flamengo Alguém sobe! Demoia 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 Vergonha 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 Dizem ser vergonha E o Flamengo consegue empatar em casa com o time reserva do Inter O Marcos Vai se fuder! O meu Flamengo não precisa de você! O Marcos Vai se fuder! O meu Flamengo O meu Flamengo não precisa de você!